Nós estamos iniciando na vida da igreja um tempo muito especial chamado Tempo do Advento. É a feliz espera por aquele que já veio, que vem e sempre virá ao encontro do coração humano e o coração do mundo. Jesus, Filho de Deus, que vem ao nosso encontro assumindo a nossa carne e a nossa humanidade. É tempo de preparação, é tempo de preparar o coração para que o Salvador se faça presente e se faça sentir em nós e através de nós no mundo. Tempo para despertar o olhar, para ver as maravilhas de Deus. Tempo de despertar o abraçar, para abraçar em nome de Deus. Tempo de se pôr a caminho para anunciar ao mundo que o Salvador vem ao nosso encontro e anima o nosso coração de vida, de esperança, de força e de paz. Que esse tempo do Advento seja um tempo muito especial para você e também para a sua família. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Prepara o teu coração, porque o teu Salvador se aproxima, trazendo boas notícias e a esperança que você tanto precisa e o mundo necessita. Que seja o Advento o tempo dessa feliz espera de receber na nossa casa, no nosso coração, a esperança do mundo que é Jesus, Filho de Maria, o nosso Salvador.